Oi meninas, tudo bom? O vídeo de hoje é do lançamento da Risqué, Vidas Sonoras, que é a coleção de outono e inverno da marca, agora para 2016. E eu vou mostrar as cores nas unhas e falar o que eu achei de cada uma das cores. E conforme eu for mostrando as cores para vocês, já vou notando aí nos comentários qual o seu esmalte favorito, qual é a cor favorita da coleção. Porque gente, sério mesmo, eu fiquei super na dúvida e é incrível, porque todo mundo vai falar, ai mas essa coleção é parecida com a outra, eu achei que as cores, por mais que tenha um azul de novo, um vermelho de novo, enfim, são cores diferentes das outras. E eu acho que deu uma pegada, assim, que não dá para você falar, olha, é igual. Nem o rosa, que é um rosa mais para o lilás do que o último rosa, que era do Léo, mandou flores e tal, que fez muito sucesso e também foi bem polêmico, não é igual. Eu vou começar falando pelo vinho I Love You, que ele é um vinho bem escuro, ele tem muito preto no pigmento dele. Então, dependendo da iluminação, as pessoas vão achar que você está com esmaltes preto, arrisquei, nessa coleção estou com uma pegada mais dark, assim, mais jogado para o preto, mais jogado para o cinza. Então ele é bem fechado, o meu vidrinho, infelizmente, caiu no chão e quebrou, e foi muito triste. Então eu só esmaltei, quando eu fui filmar para vocês, praft para o chão, acho que caiu em alguma quina e quebrou, mas ele parece estar inteiro aqui nas minhas mãos, porque eu não separei, assim, o vizinho, eu estou morrendo de medo de me cortar. Infelizmente, aconteceu isso, mas ele cobriu em duas camadas e é lindo. Infelizmente, eu não vou poder usá-lo, mas se eu encontrar, eu com certeza vou encontrar, porque eu gostei bastante da cor e no inverno fica bem legal, assim, com aqueles casacões mais escuros, com as roupas mais invernais, fica muito bonito. O que eu estou na mão é o verdinho na mão, verdinho na mão, ficou meio... Verdinho... Rompamos a programação. Verdinho na mão, é bem da van. Eu nunca ouvi essa noção. Não, pê, tá claro, é no vídeo. Mas você sabe que não precisa, né, porque vem... É, novela, Julietinha. Dinheiro na mão, não é bem da van, não é bem da van, não é bem da van. Não é, pê? Então, esse aqui é o verdinho na mão, é bem da van, que a... Como a coleção... Esse aqui é o verdinho na mão... É de rosto, esse aqui. Esse aqui é o verdinho na mão, é bem da van, que a... Por isso que vocês vão perceber, como a coleção chama Vidas Sonoras, eles resgataram algumas músicas da nossa história. Músicas que fizeram sucesso em novela, ou na infância, enfim. Músicas que fazem... Fizeram parte da vida de todo brasileiro. E esse aqui é um que foi bem famoso, que eu acho que teve na novela. Teve uma novela, acho que era com o Duvam Moscov, eu não sei. Era uma coisa assim. Ele é um verde mais fechado, um verde militar. Os verdes são mais difíceis de vender. E essa pegada, assim, mais militar, com certeza, o pessoal gosta bastante. Que já esteve bem alta. E agora, pelo jeito, tá voltando. Pelo menos a risquê tá apostando bastante nele. E fica lindo, foram duas camadas. A primeira já deu aquela cobertura. E, assim, não dá pra usar uma só com uma cobertura. Mas eu achei que deu aquela pigmentada boa, assim. E na segunda, cumpriu perfeitamente. Como que é? Esse metalizado ambulante? Que é a música? Não é metalizado, não. Essa metamorfose ambulante. Eu queria ser... Eu não queria ser? É isso? Eu queria ser... Essa metamorfose ambulante. Canta álbum. Eu queria ser... Essa metamorfose... Ninguém tá escutando você cantar. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ninguém escutou você cantar. Não vou. Eu queria ser... Aquela met... Com que é? Essa metamorfose ambulante. Meu Deus! Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Essa só eu cantando, gente. É uma vez mais grossa. Tudo, 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 tudo. Aí alguém tem que ajudar, né? O nome desse azul lindo, metálico. É esse metalizado ambulante. E, gente, tá lindo. Olha o brilho desse esmalte. Aliás, todos os esmaltes da coleção eu achei que estão bem, assim, com muito, muito brilho. E nenhum eu passei extra brilho. E, realmente, eles estão lindos. O brilho deles estão fantásticos. De todos. E esse azul metalizado, ele tá vindo com tudo. A Colorama também lançou um da coleção da Giovanna Antonelli. E agora a Risga também tá apoiando. E não é aquele metalizado feio, sabe? É um metalizado bem bonito. Já fiquei imaginando colocar uma cobertura fosca. Vai ficar muito legal também. Quase cobre em uma camada. Quem passa camadas mais generosas, sabe? Com certeza vai usar uma só. Que eu passo bem fininha. E, mesmo assim, deu uma cobertura muito boa. Foi assim por muito pouco, porque eu não passo uma camada de sol. Você é sol. Você é luz. Nossa senhora! Mas aqui tá aqui. Você é luz. É raios, estrela e luar. Tá bom? É raios, estrela e luar. É raios, estrela e luar. Manhã de sol. Meu iaia, meu iaia, meu iaia. Certei! Esse vermelho lindo, top. Vermelho sol. Meu iaia, meu iaia. É um vermelho mais uma jogada pro... Tem fogos, que hoje tem jogo. E a Melzinha fica louca com os fogos e começa a escutar os brinquedos. Ele é um vermelho muito lindo, com uma pegada mais salmão, sabe? Então é um vermelho alaranjado, meio... Eu diria, jogando um pouquinho pro rosa, assim, sabe? Ele não é aquele abertão, mas ele é um vermelho claro, sabe? Eu amei o tom dele. Eu achei bem diferente, assim, dos últimos lançamentos. Então arrisquei o Niu. O que ela sempre faz? Lançar um laranja e um vermelho em um único esmalte. E arrasaram. Ficou lindo. O problema dele é que eu precisei de três camadas pra curir sem manchar. Infelizmente, foi o único da coleção que precisou de três camadas. Mas, gente, valeu super a pena, porque ele fica lindo. Super Fantástico, Rosa Mágica, que música? Super Fantástico, amigo, que bom estar contigo no nosso balão. É isso. A Julia colaborou aqui com a música, que não é da infância dela nem da minha. Não, não é da minha. Eu sou mais nova que o do Balão Mágica, da minha irmã. E como eu sei? Ué. E tem. Então, então. É uma música muito antiga, mas acabou fazendo parte de todas as gerações depois daquela época que foi antes da minha geração. Porque eu não peguei a Simone pequenininha. Ela já era mais velha quando eu era criança. Então, é um rosa mágico. Realmente é um rosa mágico. Ele tem uma pegada mais lilás, sabe? Jogado por orquídea. E fica muito bonito. Mas eu achei assim que é uma cor que minha mãe usaria, não eu. Sério. Sério. Eu achei que é a cara da minha mãe. E fica bonito. Cobriu duas camadas. E é isso. O rosa básico. Vou abrir alas que eu quero passar. Vamos no carnaval, gente. Não sei se eu vá. Ainda bem que não mostra o pé. Aí a gente faz assim. E o foco da câmera já era. Abre alas que eu... Eu tenho que ler porque eles mudaram o nome da música. Abre alas para o cinza passar. Eu achei assim muito curioso porque... Gente, justo no carnaval, a música que representa o carnaval brasileiro, tá com cinza. E cinza geralmente é uma cor mais down, né? Mais chique, mais fechada. E eles colocaram cinza. Mas a justificativa é que ele combina mais com o carnaval tipo de São Paulo, por exemplo, que é um carnaval na cidade. O cinto é da passarela das avenidas. Então é isso que eles buscaram. Essa pegada mais de cimento que o carnaval tá representando, pelo menos aqui em São Paulo e não na Bahia, enfim. E tem o carnaval também de passarela, né? De avenida do Rio de Janeiro. Que é um carnaval mais fechado. Então eles representaram esse tipo de carnaval com cinza que, gente, eu amei. Já fiquei louca pra passar ele de novo porque ficou muito lindo. E eu gostei... Nossa, muito, 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 muito. Tá muito lindo. Duas carnaval descobriu perfeitamente. Essas são as cores. Quase todas, menos o vinho que eu não peguei porque tá quebrado. Eu tô com medo de me quebrar. Vai acontecer um acidente aqui no vídeo. Mas eu fiquei, assim, super na dúvida. Eu acho que esses quatro aqui são meus favoritos. De seis, quatro tá bom. Foi demais, né? Mas é que eu realmente gostei das cores. Então, se você gostou, dá um curtinho aí no vídeo. Não esquece de deixar nos comentários qual a sua cor preferida. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!